Música Ótimo, tá bom. Vamos fazer o Z subindo também, tá? Três, quatro. Vou fazer com B agora, tá? Vamos fazer subida e descida. Vamos lá no Mi, três, quatro. E... E... Essa letra é bem curtinha também. Ih! Sabe o que ia ficar legal com você, Luz? Eu pensei, Zizy Top, Sharp Dressed Man. Sharp Dressed Man. Você não lembra o que a gente tocou no clube? Verdade, é legal. Sabe o timbre dele é parecido, sabe com quem também? O Eric Gale's Band. Hum! É legal também, é bem legal. Bom, aquele timbreu de Jimmy Hendrix, né, Blue? É. Do Eric Gale's. Esse playback tá bom pra caralho, pô. O baixo tá muito legal. Tá bem parecido. Vê se tá bom pra você a altura, peraí, do Clever. Você gosta de escutar alto? Ah. É, pode... Pode... Ih! André Matos que se cuide agora, hein? Ele que não ensai, não. Então eu vou bem na manha, tá, Luiz? Vamos dar uma concentrada nisso aqui, tá? Mas se eu conseguir ir, eu vou indo. Vai indo. Se você tiver indo bem, eu vou... Tá bom. Tá? Tá bom. Eu vou deixando. Tá bom. Só pra você dar uma aquecida melhor, essa aqui a gente vai usar como dobra, tá? Ó, dobra. Caralho, respira melhor, que você não tá respirando, tá? Boa, boa. Tá legal o som da voz, hein? Tá bom tido, hein? Puxa de novo o último Ace of Spades. Você mudou a nota, mas ficou legal, eu gostei desse approach. Você foi pra baixo. Mas ficou bom. Esse tempo foi bom, hein? Vamos fazer o dobra já, tá? Tá. Parabéns. Aí, ó. Você já tá aquecendo, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos só fazer o refrão de novo. Você tá jogando pra baixo o The Ace of Spades. Você vai pra cima, né? É, eu tô fazendo o demigério. É. Vamos lá. The Ace of Spades. The Ace of Spades. Aí, boa, Luiz. Você não quer quevia, né? E combina pela pressão. Também gosto também, b pairso. Eu gosto mais lá para. Toda não quer viver. E não esquece o schumある. Peleza. Boa. Puxando o ante, você sabe que você vai ver me Reconhecer com a mão do outro lado Eu vejo você na corrida Vem, olhe e morre A única coisa que você vê Você sabe que vai ser O ace of spades O ace of spades Aí Luiz Fechou Vou tirar uma foto de você Pose de vocalista Ah, olha lá bicho Pose de vocal Pose de vocal Matou, agora vamos fazer a mix Parabéns É isso, vai brincando Eu vou botar tudo aqui Faz o desaquecimento, tá? Você dá uma descansada na voz Agora Seguro rolinha Vamos lá Vem, olhe Mais Vem, olhe Vem, olhe Vem, olhe Vem, olhe Vem, olhe Amém E aí, pessoal, beleza? Espero que vocês curtam aí esse som aí que eu gravei aqui com o professor Caçoiro. E a gente vai deixar o link aí se vocês quiserem baixar esse som aí para ficar ouvindo na minha interpretação da Ace of Spades. Então, aí na descrição vai o link, tá certo? Valeu, obrigado, pessoal!